Vamos lá! O 7th Road Magician! Yu-Gi-Oh! 7th! Vou dar minha opinião sobre um pouco de tudo. Se o anime é bom, se o anime é ruim, ok? Então, fica até o final do vídeo que eu vou tentar falar tudo o que eu puder para vocês. Bom pessoal, ano passado eu tinha feito dois vídeos, ok? E esses vídeos tinham sido para falar exatamente sobre o que eu esperava de Yu-Gi-Oh! 7th, ok? Eu não sabia o certo nome, não sabia nada. Eu tinha feito dois vídeos. Um que eu falei muita coisa e outro que eu deixei vocês falarem, ok? E acabou que assim, tentando fazer coisas para a comunidade, a Konami fazendo muita bosta, muita porcaria, eu acabei ficando meio desmotivado depois que eu vi o trailer e falei nem vou tocar nesse assunto, nem vou bicho, ok? Nem quis falar sobre esse anime depois que saiu aquele monte de coisa. Mas aí conforme a conversa foi rolando, as coisas foram acontecendo, eu falei, agora eu posso falar. Já saiu o primeiro episódio, já temos algo concreto, porque o tio não gosta de ficar falando merda na internet sem saber direito o que está falando. Mas o tio já tinha garantido para vocês que esse anime ia ser inferior sim aos outros 6 animes, ok? Porque todos eles tem uma espécie de continuidade, de um padrão de qualidade. Pode ser que você goste mais de um do que o outro. Eu, por exemplo, acho o Five Days muito acima dos outros 5. Mas tipo assim, todos eles tem um padrão de qualidade, entendeu? Tem um padrão, certo? Tanto na qualidade, uma identidade própria. E o Yu-Gi-Oh! Sevens decidiu jogar tudo na geladeira, entendeu? Tudo no ventilador, na verdade. Na geladeira e guardar já era. Na verdade, ele tacou o foda-se para tudo isso e quis vou inovar, vou fazer alguma coisa nova, beleza? E aí, vindo o sucesso do Speed Duo, no caso no Duel Links, porque na vida real eu acho que isso aí flopou, né, Konami? Aí a Konami falou, ah não, pode trazer um jogo diferente sem ser, porque já tem o Duel Links ali, vamos trazer um jogo diferente na vida real para as crianças, né? Porque o Speed Duo ainda é um pouco complexo, né? Vai ter as regras, invocações. Vamos tentar deixar mais fácil. Então a Konami foi lá e inventou o Rush Duo, ok? Já era inventado, já tinha alguns modos assim, ok? Em alguns jogos, já tinha alguma coisa parecida. Então a Konami pegou ali, viu que deu certo, e falou, vamos facilitar para as crianças jogarem e se interessarem, ok? Então ela criou basicamente isso. A gente tem que falar primeiramente do trailer que foi exibido, que foi exibido em dezembro do ano passado, se eu não me engano. Eu tinha falado desse trailer e tudo mais, que ia acontecer, que ia soltar as informações. Esse trailer foi bem decepcionante, ele acabou enganando muito de nós, ok? Foi um trailer terrível, mano. Um trailer terrível de ruim. E porra, a qualidade tinha ficado horrível, o gráfico tinha ficado horrível, as animações tinham ficado horríveis. Esse negócio de Ghost Duel aparentou ser terrível, ok? A carta IV dele ficou mais ou menos, não pareceu ser tão legal assim, sabe? Tudo que eles poderiam fazer de ruim, quase eles fizeram. Até a qualidade de audiovisual no trailer foi péssima. E assim, todo mundo, eu acho que quem passou pano tá errado. Todo mundo ficou puto aí e falou caralho, velho. Agora, é o fim de Yu-Gi-Oh! Teve gente até que não gravava vídeo há anos, foi lá, gravou vídeo só pra detonar. E eu concordo, cara. Eu, como consumidor, eu posso dar a minha opinião. E tá no meu direito de dar a minha opinião. E não existe dono da verdade. E na minha opinião, foi um tapa na cara dos fãs. Porque nós esperávamos tudo. Não querer fazer tudo assim, de qualquer jeito e largar. Então, já mudar de estúdio, já fazer o trem de qualquer jeito. E aquele padrão de qualidade que tinha nos 6 animes, o que que vai ser desse padrão? Então, a gente ficou assim, ah, beleza. Aí, recentemente, nessas últimas semanas, foi lançado a abertura, ok? A abertura, ela não é a melhor, beleza? Eu acho ela inferior a 6 aberturas de início. Eu acho a abertura do Duel Monsters muito impactante, a versão japonesa. Acho a abertura do Yu-Gi-Oh! GX muito boa. A do 5Ds é sensacional. Eu gosto muito da primeira abertura do 5Ds. Também temos a abertura do Zexal, que é mais ou menos, entendeu? É variada com essa do Sevens. A abertura do Art5 e a do Rains é muito boa também, entendeu? Aí, essa daqui, ela é animada. Ela é bonitinha. A animação dela é legal. A música, eu achei animadinha, legal pra criança. Mas eu acho que faltou ali uns beats necessários, algumas coisas assim. Não entendo muito de música. Acho que poderia ser melhor. Eu vi muita gente elogiando a abertura. Fico feliz que vocês tenham gostado. Eu achei que poderia ser melhor a abertura. Mas, é igual eu falei, eu não coloquei hype em nada. Então, tudo pra mim é surpresa. Tudo que eu comecei a gostar, e vocês vão ver que eu gostei de algumas coisas, foi surpresa pra mim. Porque eu literalmente entrei sem hype de nada. Ou seja, a expectativa é a pior possível. Lição de vida, jovens. Não coloca muito hype em algo que vocês não sabem o que vai acontecer. Entendeu? Se vocês colocam hype, a chance de se decepcionar é grande. Se vocês não colocam hype, o que vier pode surpreender. Eu até deixei aí um trechinho da abertura e tudo mais, pra vocês verem, assistirem, ok? Entenderem que a abertura é legal. Ela passou aí, certo? Vamos falar então do primeiro episódio, beleza? A gente vai entender que o primeiro episódio é bem construído, ele é bem introduzido, certo? Ele apresenta quatro personagens principais, sendo o principal o Yuga, ok? Tem a Romi, que já é minha personagem favorita, ok? Porque eu quero defender as mulheres de Yu-Gi-Oh, e eu vou fazer de tudo pra aumentar a quantidade de mulheres na comunidade de Yu-Gi-Oh, ok? Eu tenho planos pra isso, viu? Muita coisa legal que eu quero fazer só pras mulheres, pra incentivar elas a virem pra comunidade de Yu-Gi-Oh. E eu sei que tem algumas que acompanham o Tio já, então fico muito feliz nisso. Mas assim, eu gostei muito da Romi, eu achei ela a melhor personagem já assim, logo de cara, visualmente, parece ser uma roqueira, entendeu? Legal, gostei do visual da Romi. Eu vou chamar ela assim, o Yuga também é legal, os outros dois em si é mais que um... é um tristã ali da vida, não sei direito, entendeu? Eu gostei deles, tem um ali que parecia ser o antagonista, mas eu não consigo falar o nome dele, vocês me perdoam, eu não consigo falar o nome dele. Não é falta do Tio de tentar pronunciar que o Tio realmente não quer falar o nome dele, porque o Tio realmente não sabe falar o nome dele. Então assim, Tio é transparente com vocês, eu não sei falar o nome dele. Mas o Tio vai aprender e vai falar em outro vídeo e tudo mais. Esse aqui não é um vídeo que eu vou ensinar vocês direitinho e comentar sobre o anime, fazer um trem bem feitinho, porque eu tinha que levantar muito material, então eu prefiro deixar algo mais simples para vocês entenderem, certo? Eu gostei, então introduzido que os personagens principais, eles vivem em uma cidade, ok? E essa cidade tem uma empresa chamada Goha Corp, que é uma empresa que tem um controle social e aí tá a primeira surpresa, beleza? Ponto positivo, controle social. Assim como o Five Discs, que foi o meu anime favorito de Yu-Gi-Oh! apresentou a desigualdade social, Yu-Gi-Oh! Sevens apresentou o controle social. Uma empresa controlando tudo, meu brother! Os molequinhos lá querendo trocar carta, brincar lá, chega um robozinho lá, falando, não pode não, entendeu? É tipo assim, eles só podem duelar, Existe uma empresa que literalmente controla o duelo deles e eles, para duelar, eles tem que estar cadastrados no sistema e a empresa penaliza, entendeu? São até seis penalizações, se o cara for penalizado seis vezes, ele não pode duelar mais, então assim, a empresa manda em tudo. E tipo assim, prende a liberdade das crianças, dos adultos, de quem mais duelar lá, certo? Prender a liberdade total da galera, sabe? Aí você não pode inovar o jogo, você não pode criar modalidades, você não pode fazer praticamente porra nenhuma. Aí, essa empresa, ela já controla a sociedade nisso, entendeu? Aquela sociedade daquele mundo apresentado naquele jogo. E é uma coisa que talvez muitas pessoas que analisou não parou para perceber que é um controle social, ou seja, é um tema, gente, muito maduro. É um tema muito legal. E isso é bom, porque quem assistiu Digimon Tamers, que é o meu Digimon favorito, sabe que um desenho infantil, ele pode trazer muitas coisas sérias. Então sim, isso é um ponto que eu fiquei hypado, eu vou assistir os próximos episódios, assim como eu assisti todos os episódios de Yu-Gi-Oh! Inclusive, eu tenho uma curiosidade para vocês, esse Yu-Gi-Oh! com o primeiro episódio é o episódio número 1000, se eu não me engano. Bom, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é o episódio número 1000, então isso é bem legal, uma curiosidade aí para vocês que estão assistindo o vídeo, ok? É falar mais então. Então o Yu-Gi-Oh! viu que aquilo ali estava daquele jeito, estava todo mundo enjoado, que o jogo estava muito complexo, quem era bom era bom. E ele queria entrar. E como que você entra naquele mundo de Master Duo ali, totalmente dominado, com os cara que sabe jogar, sabe jogar, e você não tem as cartas, ele tem... É muito complexo, é muito difícil. Bom, para você entrar, você vai ter que assistir o curso da academia quando tiver 5 mil inscritos, para você aprender a jogar TCG. Mas estou brincando. Aí o Yu-Gi foi lá e falou, cara esse jogo está muito das putarias, está muito confuso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar agora um novo jogo, para facilitar, para ser chamativo, para ser mais divertido, para ser mais inovador. Então o Yu-Gi foi lá, e criou uma coisa mais simples. Então esse é o Rush Duo. É chamado de Road, esse negócio de criar mundos, eu não entendi direito essa parte, porque não foi tão explicativo, talvez nos próximos episódios, nós vamos explicar essas paradas de Road melhor. Inclusive o monstro do Yu-Gi é muito legal, que é o Road Rush, entendeu? Gostei dele bastante, é o macaquinho lá e tal, que é o Road. Vou chamá-lo assim, gostei deste nome, achei bem... Achei uma arte legal, mas assim, perto dos outros 6, é como eu falei, parece que o Yu-Gi-Oh Sevens, ele faz questão de se enfirar aos outros Yu-Gi-Oh em praticamente todos os aspectos, ok? Bastante na verdade. Então assim, o primeiro episódio, ele introduz bem, ele encaixa bem, ele explica, essa coisa de controle social, ele apresenta os personagens legais, ele mostra como é a ambientação, aquela ambientação escolar legalzinha, não é a ambientação escolar do GX, porque seria muito foda se fosse a do GX, mas não é. Tipo assim, ele apresenta muito bem aqueles negócios, conceitos, o personagem, ele é menos enjoado e birrento do que o Yuma no começo, entendeu? Fiquei surpreso para mostrar para vocês que o Yuma é realmente o pior protagonista da saga, o Yuma. O Yuma tem um dos melhores baralhos de todos os protagonistas e ele tem um personagem muito chato no começo, tem que ver o Zé que usar o 2 para melhorar o personagem. Mas assim, ficou legal o personagem do Yu-Gi-Oh Sevens por enquanto, ele parece ser um personagem bem legal, bem divertido, para criança eu acho que dá para assistir sim, não é igual eu achei, quase as crianças não iriam querer se interessar, porém, eu não gostei da qualidade gráfica, teve gente que gostou, mas eu acho que eles deviam tentar respeitar o que é o Yu-Gi-Oh, pegava a informação, entendeu? Contrabandeava algum maqueteiro, algum desenhista, entendeu? Tentava aproximar os traços mais parecidos com o Yu-Gi-Oh, ficou meio descaracterizado, ficou muito genérico, ficou parecendo Blade Blade, Bakugan sei lá no que, blá blá blá, entendeu? Eu não sei cara, perdeu um pouco a identidade de Yu-Gi-Oh, ainda mudaram o layout das cartas, entendeu? Vou falar sobre os layout dessas cartas ainda, mas assim, mudou umas coisas que eu acho que não deveriam ter mudado, entendeu? São coisas assim que gente, vamos ser sinceros, não deveria ter mudado, entendeu? Pode mudar? Pode mudar, mas não deveria, entendeu? Minha opinião, minha opinião. Então o primeiro episódio ficou legal, ficou bem interessante, a Konami também liberou um, alguns vídeos interessantes, e eu acho que esse é um anime legal, que dá para se manter pelos 50 episódios, entendeu? Nessa introdução, mostrando o joguinho, coloca um vilão, pode fazer igual o Digimon Thames, igual eu falei, e colocar coisas mais pesadas assim, entendeu? Que as crianças não vão entender de cara, mas as crianças vão ver aquilo e falar, opa, peraí, essa empresa está controlando tudo, entendeu? Gostei disso, achei revolucionário, achei legal de coisa diferente na franquia, as outras empresas, tipo a Caiba Corp, e demais coisas, né, que tiveram ao longo do Yu-Gi-Oh, elas eram controle social também, porém, essa daqui é muito mais nítido, ok? Então, gostei disso, achei bacana, o primeiro episódio era legal, sim, ficou bem legal, mas ficou muito abaixo dos outros, primeiro episódio dos outros animes, você pode até não falar, porque você pegou ranço dos outros animes, beleza? Tem gente aí que pega ranço do Arc 5, sendo que o Arc 5 é muito bom, porra, o tanto de seguidor que eu tenho que gosta do Arc 5, não cabe nessa tela, entendeu? Então, o Arc 5 ele é muito bom, ele só teve uns problemas por causa do Dark Side of Dimension, que acabou ocupando a Konami, e a Konami largou o Arc 5 do jeito que estava, e deixou fazer de qualquer jeito. E o Vrains não teve um mangá para apoiar, entendeu? Então o Vrains ficou meio, mas o Vrains é bom sim, eu gostei do Vrains, eu achei que poderia, só que ele ficou com um gostinho de continuação, o Vrains, mas eu não vou falar tanto disso, porque eu já tinha falado isso nas minhas teorias, e esquece. Gostei das ideias, gostei, gostei do anime, achei bacana, e só que eu fico preocupado com o TCG, né? Porque agora não vai ter um anime lançando base de cartas, então, espero que esse anime tenham menos episódios do que os outros, bem menos, uns 50, 60 no máximo aí, inclusive foi o Terry Uten mandar um salve para ele que deu essa ideia, então, fica a minha opinião aí, beleza? Agora vamos falar aqui das cartas, ok? Agora eu vou abrir outra. Bom pessoal, eu estou aqui no site da famosa Devon Art, para mostrar para vocês as cartas, ok? Eu vou apresentar primeiro o layout das cartas, é muito interessante falar para vocês das cartas de Yu-Gi-Oh, nós temos muitas cartas que já foram anunciadas e já viram, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma do que eu achei, bom, a gente tem aqui algumas coisas legais, que eu tenho que falar, que eu gostei das artes das cartas, ok? Muita gente falou que, ah, não sei o que, gostei das artes, descaracterizou Yu-Gi-Oh um pouco, entendeu? Descaracterizou bastante tudo, né? No geral, mas tipo assim, seja mais atraente, mais legal para as crianças verem, eu fiquei com medo deles cagarem a arte, as artes estão legais. Eu acho desnecessário, eu acho que ficou muito legal essa ideia de novas artes, para saber que é um novo jogo, porque, porra boa, e o Speed Duo, você viu que a pocaria que fizeram no Speed Duo, eles pegaram a carta normal de Yu-Gi-Oh, e passou um negocinho lá, Speed Duo, eu achei ridículo aquilo da Konami, entendeu? Mas, fazer o que, né? Ficar criticando a Konami só o tempo todo não adianta, mas, como consumidor, eu não comprei Speed Duo e nem compraria, achei muito bostinha. Preferia muito mais que eles fizessem uma banlist para o TCG e liberar essas cartas tudo de uma vez para o Speed Duo, de acordo com o Duel Links, seguisse a regra do Duel Links. Ia ser muito mais divertido, mas não, eles quiseram fazer dinheiro, aí eles viram que não foi bem e lançaram isso aqui. Vamos lá! Então, a gente tem o Spell Archer, o Arqueiro, certo? Eu não falo bem em inglês. É um monstro legal, bonitinho a arte, gostei. Eu vou deixar todas essas artes na descrição, para vocês darem uma olhada. Eu gostei bastante. Nós temos o monstro principal, que é o Rush Dragon, que é o monstro principal do personagem lá, que eu não sei falar o nome, não vou falar, repito. Ele vai ficar aparecendo aí na tela, beleza? Temos o Windiscaster Lorna, gostei dessa carta bonitinha também, a arte muito legal, gente, a arte dessas cartas são magníficas. Tem a Sevens World It, provavelmente será a da menininha, da Roman, gostei demais, Roman já, tipo assim, sensacional. Os monstros normais, na verdade tem muitos monstros normais, muito bonito, beleza? Essa Darksorce é bem legal. Curtain of Sparks, gostei dessa carta, achei o design bem legal. Twin Edgar Dragon, todas essas são cartas que estão sendo lançadas, beleza? Wind Spirit Blessing, gostei bastante dessas cartas. Luminous Shaman, caralho, essa é uma carta bem legal mesmo. Como eu disse, tem algumas cartas exclusivas e outras remasterizadas, eu vou falando aqui algumas remasterizadas, beleza? O Darksorce eu sei que é remasterizado, se eu não me engano. É o Sevens World Magician, que eu te falei que é o Road lá, monstro principal, que a arte dele é legalzinha, claro que é inferior às outras seis, tipo assim, não parece ser tanto um boss, mas é legal, é legal a ideia. Recover Force, gostei da carta bonitinha, bem legal mesmo, lembra Pokémon, né? É, igual eu falei, descaracterizou um pouco, né, Yu-Gi-Oh! Ainda, e ainda, mas já tinha, mais ou menos, as cartas nessa pegada, mas descaracterizou. Dragonic Persury, gostei dessa carta, interessante, então todas as cartas vão estar na descrição, para vocês lerem o efeito, beleza? Stray Family, gostei dessa, um gatinho, lembra bastante o Minhal do Pokémon, lembrou o Minhal, lembra aquele outro Pokémon preto lá, que eu não sei o nome, porque eu não sou viciado em Pokémon, sou viciado só em Yu-Gi-Oh! É, Gostei a Brave of Dawn, essa carta armadilha aqui também, bem bacana, Hidromagician, gostei pra caramba, monstro de água e tal, é, o protagonista vai usar monstro com 6 atributos, amei essa ideia, ok? Gostei disso no baralho dele, então assim, é outra coisa para se falar do primeiro episódio aí, One Inside Flip, bacana, é uma carta bem bacana também, bonitinha a arte, como eu disse, tem muitas cartas carácticas aqui, não vou ficar me estendendo muito, senão o vídeo vai ficar gigantesco, Max Raider, uma carta que já tem, também gostei pra caramba dela voltar assim, Blue Eyes, eu acho que foi a grande sacada da Konami de ser chamativo, para mostrar para todo mundo que isso é Yu-Gi-Oh! Gostei da arte do Blue Eyes, achei ela bem bonita, porém não gostei da animação, achei bem porcaria, como eu disse, eu disse que eu não ia criticar tanto a animação, mas, achei bem porcaria algumas animações sim, achei bonita, quando mostra ele sendo invocado, mas, dando poder, girando, entendeu? os pirocópios da vida, eu achei meio, é, meio meh né, é, Dark Dragon Knight, gostei bastante dessa carta, bem legal, Dragon, Dragon Knight assim, bonitinha, essa carta preta e tal, vou até clicar aqui, só para ver ela melhor aqui, dá um delay aqui, porque a internet do Tio não é tão boa, beleza? mas, é isso aí, ok? como eu disse, todas essas cartas vão estar na descrição, para você conferir, é a Piercing, certo? que é penetrando, beleza? é, o Magician Beast, o Wolf Run, eu não sei falar direito a pronúncia disso, eu sou ruim, péssimo em pronúncias, ainda mais em inglês, Dragon Bat, ok? gostei, bem bacana, curti pra caramba, viu, Dragão Morcego, tem algumas cartas muito bonitinhas, eu sempre gostei de cartas assim, que são fraquinhas, normais, mas que tem as artes bonitinhas, tem algumas aqui interessantes, vou dando pulando a montanha, beleza? tá de volta, é, cara, eu não gosto, eu queria que lançassem cartas novas, assim, mais cartas novas, mas, eu espero que lancem essas cartas novas, para o TCG também, não fiquem só no Rush Door, pelo amor de Deus, se eles quiserem trazer para o Rush Door, pode trazer, Machine Attacker, olha essa daqui, que bonitinha, mano, a Lamum, bem bonitinha, ok? muito bonitinha, na verdade, olha esse Pet Motrin, porra, ficou muito legal nessas artes, como eu falei, cara, tem muita carta, olha o Little D, ficou muito legal, tem muita, muita carta legal, e aqui, essa daqui, que é importante falar dela, que é o Curry Bot, ok? a gente chama de Karibol, que é o Karibol desse Yu-Gi-Oh, então, é importante aqui, falar que esse Yu-Gi-Oh tem um Karibol, beleza? é, cara, eu gostei da arte, achei bonita, achei bem conceituada, não acho que descaracterizou tanto o Yu-Gi-Oh sim, porque as artes de Yu-Gi-Oh são muito bonitinhas, achei que essa estrelinha aqui, que não ficou tão legal, beleza? essas estrelinhas nas laterais, eu acho que elas poderiam ter uma arte mais bonitinha, e aqui o Feral Imp, curiosidade do tio, que o tio tem o Feral Imp, beleza? o tio ama essa carta, vou até mostrar pra vocês aqui, que o tio tem os bonequinhos da Feral Imp, ah, cadê ele? aqui, eu vou ver aqui, se dá pra ver, mostrar pra vocês, aqui ó, o tio tem o bonequinho da Feral Imp, e tem também o Feral Imp, o tio gosta bastante do Feral Imp, eu achei ele é um monstro muito bonitinho, laser dragon, bem legal, e basicamente, aqui é esse, né? também temos o Fairy Bird, ok? como eu disse, minha pronúncia em inglês não é tão boa, mas eu vou deixar o link de todas as cartas aí, na descrição, pra vocês dar uma olhada, ok? dando um pulo, vou mostrar pra vocês, os personagens, que aqui é o Yu-Gi-Oh! Sevens, é, personagens, eu vou falar um pouquinho de vocês, dos personagens, aqui que eu falei pra vocês que eu ia falar, vamos ver se eu consigo falar o nome do personagem agora, é, vamos ver se eu consigo falar o nome dos personagens, agora, o Yuga Odu, ok? que é o personagem principal, nós temos o Gotuto Sugetsu, ok? que é um personagem bem impactante, certo? né? temos o Luke, que é o Hange Kiryu, ah, meu Deus, caralho, não consigo, gostei, gostei do nome, eu não vou falar tanto desses personagens, eles são bonitinhos, e igual eu falei, o nome deles tá bem difícil, mas, é complicado, complicado, mas, é complicado, foda falar o nome de todos eles, bom, agora, eu já expliquei pra vocês sobre as cartas, mostrei o design e tudo mais, certo? agora eu vou passar pra vocês o vídeo da Konami, ensinando direitinho o Roshiduo, como funciona, quem tiver com dúvida, farei um vídeo futuramente, explicando detalhadamente todos os modos de Yu-Gi-Oh, como jogar Yu-Gi-Oh em todas as modalidades, mas, por enquanto, o tio promete que vai deixar esse vídeo pra muito depois, ok? É, então aí, vou passar a exibir o vídeo aí da Konami, certo? Roshiduo... 大丈夫! 初めてのラッシュデュエル! こうこうこう決めて、 最初の手札4枚をデッキからドローする! これでデュエルスタートだ! まずは1ターン目、 先行優雅のドローフェイズ! ドローフェイズとは、 手札が5枚になるように、 ドローするフェイズのこと! 最初の手札は4枚なので、 カードを1枚ドロー! 手札のモンスターを3体召喚! わっ! 一気に? 今回は、 相手が攻撃した時に発動できる、 キノコのカーテンと、 ダークリベレーションをセット! ターンエンド! 2ターン目! 後攻ルークのターンも、 まずはドローフェイズから! 同じく最初の手札は4枚なので、 カードを1枚ドロー! 続いてのメインフェイズで、 手札のドラゴン族3体を墓地に送って、 魔法カード、 ドラゴニックプレッシャー発動! 相手モンスター3体を破壊! すごっ! 全部破壊しちゃった! さらに効果で、 墓地からドラゴンバットを特殊召喚! ドラゴンバットをリリースして、 ファイアガーディアンを… アドバンス召喚! その通りだ! さあ、ここからはバトルフェイズ! ファイアガーディアンで直接攻撃! ユーガに2100ダメージ! これで後攻はエンドフェイズ、 ターンエンドを宣言だ! 3ターン目、 ユーガのターンだ! まずはドローフェイズ! 手札が5枚になるようにドロー! 次にメインフェイズ! モンスターを召喚! そして、 モンスター1体をリリースして、 風使いトルネをアドバンス召喚! その効果はこちら! 相手モンスターの表示形式を変えられる、 強力な効果だ! 早速使ってみよう! 手札1枚を墓地へ送り、 効果を発動! 相手モンスターを守備表示に変更! さらに、 ダークソーサラーを召喚して、 ハグレ使い魔もセット! そして、 バトルフェイズ! モンスターで攻撃! ダークソーサラーで、 ファイアガーディアンを攻撃! そして、 破壊! さらに、 風使いドルネで直接攻撃! ルークに1600ダメージ! これでエンドフェイズだから、 ターンエンドを宣言だね! ターンエンド! 4ターン目! ルークのドローフェイス! 手札が5枚になるようにドロー! 続いてメインフェイス! モンスター3体を召喚! 自分フィールドにドラゴン族がいるので、 火竜の熱戦を発動! 相手フィールドの魔法トラップカードを1枚破壊! 破壊できるのはモンスターだけじゃないんだ! さらに、モンスター2体をリリースして、 電撃竜ドラギアスをアドバンス召喚! デッキの一番上のカードを墓地へ送り、 連撃竜ドラギアスの効果発動! このターン、2回攻撃が可能になるぞ! 強っ! そして、バトルフェイズ! 連撃竜ドラギアスでダークソーサラーを攻撃して、 優雅に1000ダメージ! さらに、風使いトルネを攻撃して、優雅に900ダメージ! さらに、ドラゴライトで裏側守備表示モンスターを攻撃! しかし、ここで優雅がトラップカード、キノコのカーテンを発動! ドラゴライトの攻撃力を1500から1000にダウン! ルークに400のダメージ! ターンエンド! 優雅のドローフェイズ、手札が5枚になるようにドロー! 大量ドロー! 続いて、メインフェイズ! モンスター2体を召喚! そして、2体をリリースして、セブンスロードマジシャンをアドバンス召喚! デッキの一番上のカードを墓地へ送って、セブンスロードマジシャンの効果発動! セブンスロードマジシャンの効果は、このカードの攻撃力はターン終了時まで自分の墓地のモンスターの属性の種類×300アップする! だから… 1、2、3、4、5、6! 墓地の属性が6種類もある! 6×300で1800! そう! セブンスロードマジシャンの攻撃力が2100から3900にアップ! ようこそ、逆転のデュエルへ! よし! じゃあ、早速デュエルしようぜ! おお! お疲れさましで動かした分かる! このレベルは、ほとんいう疑者が良く見えます! やったら… お疲れさましで動かなadorじゃない! お疲れさま�くは面倒されます 職業の3モンストランです! このレベルが不足だ! ご覧いただけました! こちらのプリゼネットで Only Okay! それについて様子の信仰がよ! お気分で良いと思います! お気分けはこれでどう? お気分かのレベルは、いいねー! Assista as coisas, vejam as coisas, assistam, avalem, tirem suas próprias opiniões. Mas como um pequeno influenciador aqui do mundo de Yu-Gi-Oh!, talvez esse vídeo com certeza deve pegar mais de mil visualizações, já é algo. Então, meu veredito é o seguinte, Yu-Gi-Oh! 7s não vai ser bom, mas não vai ser ruim, vai ser anime assistível, ok? É pras crianças assistirem, é melhor que colocar seus filhos pra assistir Dora Aventureira, é melhor que colocar seus filhos pra assistir qualquer outra besteira. Yu-Gi-Oh! 7s é divertido, é legalzinho, é uma animação razoável, como eu disse, não dá pra comparar com os outros 6, se você tá comparando vocês, tá errado, não dá pra comparar. Perdeu muita caracterização de Yu-Gi-Oh!, é uma introdução à nova modalidade, a Konami vai consertar a cagada do Speed Dora que não conseguiu vender por causa que blá 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 já tem o Duel Links, quem já tem o Duel Links não ia comprar carta de Speed Dora, teve gente que comprou? Teve, mas não necessitava, né gente? Era melhor jogar o TCG, né? Que é muito mais fácil você comprar o TCG, que tem todas as cartas e blá blá blá, porque ficar comprando Speed Dua, então a Konami vai tirar os Speed Dua fora da linha, talvez, e colocar o Rush Dua. Fica mais divertido, fica mais legal, mas talvez a Konami queira ter campeonato em todas as modalidades, Duel Links, Rush Dua, Speed Dua, Master Dua, entendeu? Dragon Dua e todas as outras modalidades. Eu espero que o anime tenha menos de 60 episódios, igual quem tinha dado essa ideia até foi o Terry, ok? O anime conta com algumas coisas interessantes, é mostrado o Kaibazinho lá, entendeu? Um holograma de um emoji lá do Kaiba, é mostrado algumas coisas interessantes, entendeu? Blá blá blá, pra tentar tocar na nostalgia, pra fazer os fãs antigos assistirem, Mas a verdade é que 95% dos fãs antigos mesmo, raiz Duel Monster, não conseguem nem assistir o 5D, que é melhor ainda que o Duel Monster, na minha opinião, entendeu? Então, tipo assim, é muito difícil um cara desse querer dar chance pra um anime desse. Mas teve gente que assistiu, o Renan assistiu, o Terry assistiu, vários outros produtores de conteúdos aí, que são meus amigos, assistiram. E teve muita gente elogiando, eu me surpreendi até. É, eu achei que, como ninguém colocou hype, todo mundo achou que é só porcaria, ou a gente só tinha que se surpreender mesmo. Então, assim, talvez fique uma lição pra nossa vida, pra gente dar um pouco de chance pras coisas, entendeu? Não coloca hype pra não se decepcionar. Não me decepcionei, mas também não me agradou demais. Não me surpreendi, ok? Nada ali me surpreendeu. Gostei de tocar num tema sério, espero que seja igual no Digimon Tamers da vida, seja um anime infantil que coloque temas em pautas. Irei assistir tudo, mas não vou assistir o segundo episódio, vou esperar acumular, porque depois eu dou uma passada, beleza? Podem falar os spoilers que vocês quiserem na descrição, beleza? Foda-se, é o primeiro episódio, não tem muito o que falar, beleza? Você não vai perder nada não assistindo e também não vai ganhar nada assistindo, ok? Então, espero que dê certo, que faça sucesso, porque isso é bom pra comunidade. Mas se não fizer, é bom porque a Konami já faz um anime que presta, já volta atrás e fala que deu errado. Então, se der errado vai ser bom, porque a Konami vai voltar atrás e vai fazer alguma coisa que presta, ou que alguma coisa que... Porra, é igual o Pokémon, por mais que tenta trazer gente nova, é a velha guarda que mantém, entendeu? Velha guarda, o cara que tá 20 anos jogando, ele não para de jogar, ele vai continuar mais anos jogando. Então, assim, a velha guarda, ela é uma porcentagem boa. Mas vai entrar criança, vai entrar jogadores novos, o Duel Links tá em baixa, entendeu? Então, assim, o Duel Links em baixa completamente, porque o tio já fez o vídeo das 5 melhorias, é um vídeo que eu vou deixar aqui no card, no card... Ah, no card, por aí, vocês procuram o card, eu não sei direito aqui, porque a câmera reflete. Então, tem muita coisa pra falar, eu poderia fazer um vídeo de praticamente uma hora, esse vídeo deve dar quase uma hora. Mas, jovens, é minha opinião, entendeu? É minha opinião. Então, eu, particularmente, se eu digo se vale ou não vale a pena assistir, depende do que você está disposto a ver, entendeu? Se você vai reclamar do gráfico, vai reclamar da diferença, se você quer algo parecido com o que é esses 6 animes aí, beleza? Se você quer alguma coisa que é parecida com essa galera aí, esquece, meu brother, é diferente, não mantenha um padrão de qualidade, o que é diferente, provavelmente vai ser algo muito mais simples, muito mais normal. Mas, igual eu falei, é melhor que seus filhos assistirem Peppa Pig, entendeu? Às vezes, seus filhos assistirem Rush 2 se interessam pelo TCG, porque essa é a ideia, quando o cara joga do Eulinks, eu já falo, vai e gosta do jogo e vem pro TCG, entendeu? Porque pro cara entrar pro TCG, ele não sai mais, porque o TCG é muito divertido, é muito bom. Mas, é aquela questão, né? O jogo tava muito difícil e o Yuga vai lá ver essa parada, tenta melhorar, entendeu? É igual eu falei, não vou ficar falando de novo isso. Achei que eles tocaram em bons pontos, então a minha opinião é que é divertido, é legal, eu daria nota de 0 a 10. Pra o começo desse anime, pro primeiro episódio, eu daria nota 5. Então, não é ruim e não é bom, é legal, entendeu? Sabe quando aquela mulher fala pra você que você é legal? Você sabe que você é legal, mas você fala assim, caralho, mano, legal. Dói no coração, entendeu? É legal, não é bem um elogio, cara. Se chamar uma pessoa de legal, tipo assim, ah, é melhor falar incrível, sensacional, ou falar, nossa, ela é péssima, horrível. Yuga 7 não é péssima, não é horrível, por enquanto, né? Não dá pra duvidar da Konami, mas também não é muito bom e nem inovador. Achei tudo clichê, muito clichêzinho, muita besteirinha. O Kaibazinho lá, de novo, aquele clichê. Nem quero falar sobre isso, nem preferi falar na análise do episódio separado aqui. Então, assim, tem muito clichêzinho, muita besteirinha e... É isso, Jovens. Eu acho que esse foi o vídeo mais sincero de um fã de Yu-Gi-Oh! E, na minha opinião, não gostei nem achei ruim e eu falei, né? Como diria o Tio Zang, pouco. Eu acho que essa é uma boa definição pro Yu-Gi-Oh! Beleza? É Yu-Gi-Oh! 7s. E é isso aí, esse é o sétimo anime de Yu-Gi-Oh! E espero que... Bom que o TCG vai ficar parado, vai ficar se consertando, arrumar alguns bugs do TCG. Que a Konami arrume as banlists, balanceia o jogo e... Se o 7s for pequeno, logo, logo tem anime novo aí, tem coisa nova. Espero que, realmente, essa teoria minha do Terry esteja certa. Mas estou torcendo pra dar certo. E se der errado, também é bom porque eles consertam, né? Porque eles não vão querer falir, né? Ou será que vão, né, Konami? Né, Konami? Porque, pra quem sabe, a Konami já andou fazendo cagada aí. E não foi pouca, viu? Tem muito tempo que a Konami deve fazer cagada. Muito tempo, viu? Tô de olho, Konami. Tô de olho nas cagadas. Não para. A Konami vem gastando menos dinheiro. Vem invertindo menos. Duel Links tá cheio de cagada. Não é só Duel Links. O TCG tá com problemas aí em quase todos os aspectos, entendeu? Tá cheio de cagada em todos os aspectos. E a Konami, essa lente riu, cadê? As pachinco da Konami só lá no Japão. Então, a Konami tá assim, ó. Só importa que o Japão e o que vier é o lucro. Então, essa é a verdade da Konami. Então, essa é a definição. Esse anime nem é pra nós assistir mesmo. É só pros japoneses. Essa é a minha opinião. E eu acho que... Eu acho que vocês entenderam, beleza? Então, assistem se vocês quiserem. Bom, eu nem vou pedir like nesse vídeo aqui. Porque eu fui o mais sincero possível. E quando você é muito sincero, a galera não gosta. Mas... Essa é a minha opinião. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.